Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar agora que você vai voltar de suspensão para o jogo, sobre encontrar o líder do campeonato, o time que perdeu muito pouco, até perdeu em casa para algumas pessoas do seu equipe agora recentemente, mas perdeu muito pouco e veio aqui logo na quinta rodada e uma vitória muito importante sobre o Vasco que você estava naquele jogo. Você gostaria de falar um pouco dessa partida contra o Corinthians? Vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. Não é à toa que o Corinthians é o líder de campeonato, lidera vários esquisitos de índice técnico, tático, enfim. Os caras estão muito bem, isso a gente tem que valorizar. Nosso time também está numa crescente muito boa no campeonato, jogamos um clássico, jogamos um jogo contra um Grêmio, que hoje é uma das melhores equipes do Brasil também. E jogamos um futebol parejo. Então, hoje nós temos um poderio, digamos assim, para poder chegar lá e impor nosso estilo de jogo também para o Corinthians. Mas não quer dizer que a gente vai esperar algo fácil de lá, porque o Corinthians vem de alguns resultados negativos e pode ter certeza que eles vão se desdobrar, digamos assim, para jogar contra nós dentro da casa deles, porque eles vão querer mostrar que o monte de campo deles é o ponto forte deles de novo. Então, a gente pode esperar uma equipe correndo o dobro do que estava correndo antes. E, quanto a nós, é saber administrar isso dentro do jogo, não ser afoito, ansioso, saber fazer o nosso jogo e não entrar no jogo deles. É uma equipe muito boa, qualificada, assim como a nossa também está crescendo muito na competição. Boa tarde. Você tem ainda amigo lá no Corinthians? Chegou a conversar com eles? O que você tem de melhor recordação lá do Corinthians? Tem, tem muitos amigos ainda, né? Sempre que tem a oportunidade, eu converso com eles. Agora eles estão focados na sul-americana, né? O jogo agora é esse meio de semana. Mas, com certeza, que no próximo amanhã e depois eles já vão começar a pensar já no jogo contra o Vasco. Vai ser lá na arena, na casa deles. Tem que ganhar, eles precisam ganhar. Então, eles estão totalmente focados. Sabem do que eles fizeram no decorrer desse campeonato, no primeiro turno. E sabem, querendo ou não, que eles vão ter que dar um algo a mais nesse jogo contra nós para dar a volta por cima, em relação a tudo que já vem começando a ser falado em relação a eles. Então, assim, acho que da parte de lá, assim, são meus amigos, com certeza. Mas a gente sabe que dentro de campo a gente faz nosso trabalho, a gente faz o nosso melhor. Respeito o adversário o máximo que a gente pode, mas que nem a gente respeitou o Fluminense, que nem a gente respeitou o Grêmio, né? Jogando bola. Tem alguém que seja mais fácil lá, que converse mais? O que eu mais converso lá ainda é o Marquinhos Gabriel e o Camacho. E qual também a referência de lá? Não lembra mais lá do tempo da gente. Ah, foi os primeiros jogos que eu fiz na Série A, né? No passado, tive a oportunidade de jogar dois jogos lá. E pra mim foi um momento muito bom, porque foi algo novo pra mim, né? Foi algo que eu estava conhecendo ainda naquele momento. Então, eu vivi coisas boas. Saí da Série B e chegar num clube de Série A, um clube grande também. Então, é algo muito bom. Da mesma maneira que eu cheguei aqui no Vasco, hoje, por jogar um Campeonato Brasileiro, da maneira que eu joguei mais de 20 jogos já, e ter essa dimensão é algo muito bom. Tudo bem, Boa tarde. Tudo bom. Em relação ao Corinthians, vem de, nos últimos quatro jogos, três resultados negativos. É uma novidade pra ele no Campeonato. Vem certamente a mulher. Como vocês pensam em aproveitar essa pressão que, certamente, os jogadores estão se impondo lá? Não, com certeza. Boa tarde. Com certeza eles sabem desse resultado negativo que veio, mas a gente tem que pontuar que, na maioria desses jogos, o Corinthians não perdeu jogando mal. O Corinthians perdeu errando muito gol, o Corinthians perdeu com posse de bola muito alta. Então, a gente tem que ser muito cauteloso em falar que o Corinthians teve resultados negativos. porque uma equipe que é líder do campeonato com mais de, sei lá, nove, dez pontos na frente do segundo colocado não é uma equipe que você possa entrar lá e falar assim, tá numa fase ruim, dá pra gente peitar os caras e pronto. Temos que fazer nosso jogo, temos que respeitar da mesma maneira que a gente respeitou o Grêmio. É uma equipe que tava em segundo colocado, tava bem na Copa do Brasil, tá em Libertadores, etc. E a gente soube como equipe suportar o que eles iam propor. Então, é a mesma coisa. O Corinthians lá, com certeza, vai propor o jogo e a gente tem que saber não entrar no jogo deles, fazer o nosso estilo de jogo. Em relação, a gente viu ontem o treino foi aberto, foi muito legal, a gente tá até comentando aqui sobre a qualidade do treinamento, né, do Zé Ricardo, não comparando com os treinadores anteriores, não é isso. Mas, como é que você viu esse início de trabalho, você quer ver em duas semanas, já na terceira semana ele trabalha com ele, como é que você pode, com a tua experiência, que ainda não é muito grande, mas com a tua experiência de futebol, não é muito grande. É, mas, como é que você enquadra aí esse início de trabalho do Zé Ricardo, te impressionou, te impressionaram os métodos, a forma de trabalhar dele? Ah, com certeza. Todo treinador tem sua maneira de trabalho, né, sua metodologia, seus critérios. E, achei bacana do Zé, ele ser um cara super humilde, assim, didático, sabe? Acho que o mais, que chamou mais a atenção dele é ser um treinador didático. Não sei se é porque ele veio da base, e tudo mais, ele lidava com os meninos, que tinha que ensinar, ensinar. Talvez quando chega no profissional, o treinador, ele já implanta o que ele quer. O Zé não. O Zé, ele tem o que ele quer, mas ele quer ensinar a fazer bem o que ele quer. Ele não quer que faça de qualquer jeito. Então, ele tem passado muito pra nós trabalhos, assim, que, ah, no jogo eu quero que faça triangulação, assim, na lateral. Pera aí, então, a gente vai fazer um específico de triangulação antes de entrar no campo. Então, ele faz todo o trabalho que ele faz, extra coletivo, fora por fora do coletivo, fora do reduzido, etc., são trabalhos específicos pra que renda melhor lá dentro. E isso tem feito, tem dado muito efeito no nosso dia a dia, dentro de campo e nos jogos também. Agora, de certa forma, no trabalho até de comparação, não comparação direta, né? Você especificamente, o que ele quer do volante, da tua posição, do teu rendimento, que é diferente do que vinha acontecendo? O que que pra você muda agora na proposta de jogo, na filosofia de jogo do Zé? O Zé, ele já conversou bastante com a gente, com os volantes, comigo, com o Elio, com o Bruno, com o Andrei, com o Cidê, enfim, com todo mundo. E ele gosta bastante da infiltração do volante, o ataque do volante aos espaços vazios do campo, o apoio que o volante dá pro meio, o apoio que o volante dá pro lateral, ele preza muito isso, de o volante não ficar só preso no local, sabe? Isso tem me instigado, tem me estimulado, digamos assim, tem me estimulado bastante a melhorar isso em mim também, porque com ele eu consegui ver o que eu posso fazer, ele tem me ensinado maneiras assim, com os treinos diários, que você consegue, você tem força pra isso, você tem velocidade pra isso, então vai, você consegue. então tenho aprendido muito com ele já nessas três semanas que ele tá aqui e eu acho bom, eu acho incrível assim, o trabalho não só dele, mas do Cleber, do Ricardo, que chegaram junto com a comissão que tá aqui já, é valorizar a qualidade que o jogador tem. Se você é um marcador, se você tem a qualidade de marcação, vem cá, eu adoro essa qualidade. ah, a sua qualidade é técnica, disse isso, aquilo, vem cá, adoro essa qualidade em você. Ah, você tem isso de defeito, agora vamos trabalhar. Então, acho que isso que eu falo, que é a parte de idade dele que chama a atenção, que tem que chamar a atenção de todos os jogadores. Boa tarde, Jean. Você não tava em campo no sábado contra o Grêmio, mas deve ter observado que a carinha da torcida, que é, você fica lá de fora, na equipe de São Januário, dá pra ouvir nitidamente aqui dentro, esse carinha. Você, de fora, como você viu esse jogo lotado, sendo que não tava lotado? Boa tarde. Ah, de casa, assim, assistindo a televisão, assim, parecia que a torcida tava cheia do estádio. Parecia que era aquele jogo Vasco e, não sei, a flecha do ENS foi 11 horas da manhã aqui que tava tudo cheio, que você não conseguia escutar nada dentro de campo, parecia a mesma coisa pra televisão. A vontade que eu tinha era de estar lá, de, pô, porque que eu fui tomar o terceiro amarelo, vou estar lá. Ia ser algo novo pra mim, nunca tinha visto. Nunca tinha visto em todo jogo que eu assisto, etc, etc, etc. nunca vi uma torcida lotar o estádio pelo lado de fora. Incrível, chamou muita atenção, pessoas me ligaram e me mandaram mensagem, cara, o que que é isso? Pessoas, torcedores de outras equipes, meus tios, pais, o que que é isso que a torcida tá fazendo? Você viu, tá do lado de fora, tudo cheio, recepção do ônibus e tudo mais. e na verdade, é isso que eu falo, é isso que é a torcida do Vasco. Os maiores prejudicados com essa história de São Januário fomos nós, a própria diretoria, os próprios verdadeiros torcedores, eu tenho certeza que os torcedores de verdade do Vasco sentiram muita falta de São Januário. na verdade, eu encaro o que aconteceu nesse jogo agora contra o Grêmio, é uma manifestação mais, tipo assim, eu senti saudade, sabe, o torcedor dizendo que tava com saudade de São Januário. Então, eu achei bacana, é uma homenagem linda, é uma homenagem de como a torcida tá sim com o time, tá jogando com o time, tá fazendo a parte deles, eu tenho certeza que se fosse portão aberto aqui em São Januário ia estar lotado de novo. Sem dúvida, eu sempre falei que em São Januário era o nosso caldeirão que ganhar daqui dentro da gente era muito difícil, perdemos pouquíssimos jogos esse ano aqui, era o nosso ponto forte antes de dar a parada, querendo ou não, jogar aqui dentro os caras vinham e respeitavam a gente, então agora é, aproveitar, agora tem mais um jogo aqui de portão fechado, tenho certeza que a torcida vai lotar de novo pelo lado de fora, não tenho nem dúvida se deixar, vai fazer até aqui bancada por cima de São Januário pra ficar ali dentro, mas vai ser bom demais quando voltar, fala pra você, quando voltar, abrir o portão e a torcida poder entrar de novo no estádio, cara, vocês não tem noção, eu que nunca vivi tanto assim a dimensão do Vasco, vai ser algo extraordinário o que vai acontecer. Já, outra pergunta aqui, você está emprestado pelo Corinthians ao Vasco até o fim do ano, já tem alguma definição sobre se você vai ficar, já teve alguma movimentação sobre isso, você já está pensando em nós também, como que está a situação? Então, até agora, até agora ninguém me chamou para começar, ninguém me falou nada, o que eu sei é que o Corinthians me emprestou para o Vasco até dezembro agora, com cláusula de compra já estipulada, o Anderson Barros já tinha estipulado tudo, já fez tudo certinho para que quando viesse para cá, enfim, fez tudo certinho já, agora é continuar fazendo o meu trabalho, independente se for para voltar para lá, se vai tocar para o Vasco aqui querendo me comprar ou o que for acontecer, acho que o mais importante é o que eu estou vivendo hoje, sabe? Para mim, eu sou o primeiro brasileiro que eu jogo tantos jogos seguidos, assim, coisas que vivi momentos aqui de aprendizado, de situações, assim, que me ensinaram muito, eu cheguei, por isso que eu falo, o Jean que chegou aqui em fevereiro é um, hoje, oito meses depois, nove meses depois, já é totalmente outro, então, como jogador, como pessoa, aprendi a respeitar o clube, aprendi a amar o clube, não que eu não respeitasse antes, mas quando você entra dentro do Vasco, você entende a dimensão dele, você entende o que é isso aqui de verdade, então, eu acabei criando um carinho aqui dentro muito grande, graças a Deus, é bem retribuído pelo torcedor, acabei me apegando bastante a tudo isso que envolve torcida, o clube, São Januário, essas coisas assim, acabei me tornando um vascaino aqui dentro mesmo, então, acho que o que tiver que acontecer, eu tenho certeza que no final do ano eu vou sair daqui ou ficar com o coração feliz e em paz, se eu tiver que sair, eu sei que eu fiz um bom trabalho, deixei o meu melhor aqui, se eu tiver que ficar, é dar sequência num trabalho lindo que já foi começado. O Filipe tocou nesse assunto, eu estava vivo aqui, tinha muitos vascaínos falando sobre isso, a gente está vendo aqui, pô, renova engenhar, renova engenhar, até que ponto o jogador hoje, só para a gente entender, para a galera que está aqui que é leiga também, como nós, entendemos, nós entendemos essa mecânica, até que ponto você interfere nisso, se é a família, se é o empresário, se são os clubes, você, nesse caso, é um caso sugerente, claro, está lá, se o Vasco não tiver interesse, ponto, mas no caso do Vasco que tem interesse na compra ou na renovação, você tem peso de quanto nesse tipo de decisão? Então, é uma decisão que não parte só de mim, tem meus empresários também, tem meu pai, minha família também, que tem uma decisão muito firme em relação à minha carreira e a minha vontade, com certeza, conta muito, mas tudo isso também tem a ver entre os clubes, o que o Vasco vai fazer com o Corinthians, e o que o Corinthians vai fazer com o Vasco, negociação entre eles, se vai pagar valor X ou não vai, enfim, é uma negociação muito grande entre clubes para que depois chegue na minha vontade, então, não basta só o Jean querer ou talvez não basta somente o Vasco querer, tem que haver uma concordância entre os clubes, é uma coisa bem complexa, mas que, com certeza, no final das contas, pode ser que passe pela minha vontade só lá em dia zero para a gente saber como é que vai estar tudo, só sei que hoje eu estou muito feliz, estou bem realizado e não tenho dúvida que nem eu falei, se for para continuar, é dar sequência em algo que eu estou bem feliz aqui, e se não for também, com certeza, eu vou levar dentro de mim algo que me fez ser o que eu sou hoje, algo que me fez ter esse coração apaixonado por essas coisas que eu vivi esse ano, então, sou grato, se eu posso falar uma coisa que hoje, se eu fosse perguntar para mim, eu sou muito grato ao Vasco, independente que ainda falta 3, 4 meses para acabar o ano, sou muito grato. Jean, você sabe ao lado de quem você vai jogar no meio-campanha no domingo? É incógnito ainda, nem eu sei, ainda ele está treinando, está fazendo os trabalhos ainda, mas ele montou o time, ele montou a defesa, ali a linha de 4 e eu na frente, do meio para frente ele não fez ainda, mas no decorrer dessa semana a gente vai ficar sabendo. Beleza? Adeus, obrigada, obrigado, como é assim, eu vou por aqui, um tchauzinho para a galera aí, vamos caminhar para o estádio, rapaziada, vamos lá, fica aí, fica na live para a gente poder, lá do, quase que do gramador, desculpa, a gente faz aqui, galera do Vasco aqui, valeu, tchauzinho, todo mundo aqui, o Vasco tem ainda a semana,